Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é os falares do Brasil. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para os oitavo e nono anos da EJA. Aborda o eixo temático Mundo do Trabalho. Tem como objetivo de aprendizagem reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais que se expressam por meio de outras variedades. E como objetivos, compreender o que são os salários do Brasil, conhecer algumas variações linguísticas, divulgar os diversos salários do Brasil e valorizar as diversidades linguísticas. Estudante, não se esqueça de que agora você pode marcar sua presença também aqui, nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você, estudante da EJA, já ouviu falar sobre variação linguística? Você conhece os salários do Brasil? Vou te dar uma dica em um diálogo. Em uma conversa entre um casal, Marta e Joaquim. Joaquim, vai na feira e compre Jerimum e Jabá para eu fazer para o almoço. Hã? O que você quer? Jerimum e Jabá. Eu não sei o que é isso. Aqui no Espírito Santo, não tem. Só se for lá na Bahia. Claro que tem. Você comeu lá na casa de meus pais, no último dia que estivemos lá. Ah, você quer dizer abóbora e carne seca. Isso. Você conhece Jerimum como abóbora e Jabá como carne seca. Fale mais fácil, Marta. Vou lá comprar. Você já passou por uma situação como essa? A Marta é baiana e o Joaquim é capixaba. Falam a língua portuguesa, porém, algumas palavras são diferentes. Essa variedade que ocorreu no diálogo entre Marta e Joaquim é o que chamamos de variedade linguística. São os salários do Brasil. Variação linguística compõe os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha das palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. Neste caso, Marta e Joaquim são falantes da língua portuguesa, porém, nasceram em estados diferentes. Isso irá influenciar na língua, como local, onde nasceram, a cultura local, como vivem. No nosso dia a dia, a todo momento usamos as variedades linguísticas. No entanto, não percebemos, pois estamos inseridos em uma determinada região, lugar e cultura. Porém, se chega uma outra pessoa de outra região, sentimos a diferença ao ouvir a pessoa falar. Nós, capixabas, temos uma variedade linguística muito utilizada por aqui, que é o pocar. Vamos aos exemplos. O sol pocou no domingo. A festa de Pedro pocou. Tomei uma água de coco na praia e depois pedi para pocar o coco. E aí, você sabe o que significa pocar em cada exemplo dado? No exemplo, o sol pocou no domingo, significa que o sol estava bem quente. Bom para pegar uma praia. Já no segundo, quer dizer que a festa foi muito boa. E na última, o pocar tem o sentido de abrir o coco para comer o coco de dentro. Perceberam que você, estudante da EJA, sabe o que é variedade linguística? Porém, não sabia que tinha esse nome. Vamos ver mais um exemplo. Observe a imagem. Qual é o nome desse alimento? Um tempo para vocês pensarem. Na produção, na fabricação do pão, nas padarias espalhadas pelo Brasil, ou também conhecida como padoca em São Paulo, há diversos nomes. Parabéns para você que disse pão de sal. Parabéns também para você que disse pão francês. Ah, e você que disse carioquinha. E você que disse pão careca. E ainda você, gaúcho, que disse cacetinho. Todos esses nomes estão corretos. Porém, em cada canto do Brasil, esse pão é conhecido de uma maneira. Esses são os salários do Brasil. Vamos listá-los. Pão de sal é capixaba. Em São Paulo, é pãozinho. No Maranhão, é pão massa grossa. No Pará, careca. Os sergibanos chamam de jacó. Os paraibanos, de pão aguado. Em Santa Catarina, pão de trigo. Já no Rio Grande do Sul, cacetinho. Viram como estudar os salários do Brasil é interessante? Trabalha-se com a linguagem e com o nosso vocabulário. Tenho certeza que você já deve estar comparando as salas de seus amigos do trabalho. Por isso, é sempre importante conhecermos as diversas variedades linguísticas que compõem a língua portuguesa. Vamos praticar o que aprendemos hoje. Mas, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Questão 1. Um senhor vai ao médico e faz a seguinte descrição de sua dor. A dor começa acima do mucumbu, vai descendo até o meio das pazes e responde aqui na titela. O que significam as expressões mucumbu, pazes e titela, de acordo com o paciente? Resposta da questão 1. Mucumbu significa final da coluna. Pazes é um osso conhecido como escápula. E titela é peito, tórax. Questão 2. O médico precisou de um dicionário para consultar o paciente. Por que isso ocorreu? Letra A. O paciente e o médico falam línguas diferentes? Ou letra B. O paciente usou uma variedade linguística que o médico não conhece? Música Resposta da questão 2. Letra B. O paciente usou uma variedade linguística que o médico não conhece. Isso ocorreu, pois as variedades linguísticas entre o paciente e o médico são diferentes. Provavelmente, eles são de regiões diferentes. Como curiosidade, a palavra mucumbu é do estado do Ceará. Questão 3. Como a lagartixa é conhecida no Espírito Santo? Letra A. Vou dar um tempo para você pensar. Letra B. Taroíra. Crocodilhinho de parede é conhecido no Rio Grande do Sul. Calangulhizo é conhecido no Ceará. E víbora é conhecido no Recife. Questão 4. A expressão pegar e saltar do ônibus é utilizada em qual estado brasileiro? Letra A. Resposta da questão 4. Letra C. Espírito Santo. Ah! Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos sobre os salários do Brasil, que também é conhecido como as variedades linguísticas. Entendemos que falamos a mesma língua, mas por conta, por exemplo, da região, da cultura e do estado, existem vários modos de falar no Brasil. Que tal você participar de nossas aulas? Vou deixar um desafio. Agora que você já sabe o que significa os salários do Brasil, liste alguns deles, fotografe e nos enviem para este QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima aula! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos! E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos!